Precisa, pessoal. Eu não preciso, né? Não precisaram. Cuidado que tuas coisas... Aguilentes, posso saber o que tem dentro dessa sua sacola aí? Que isso? Olha aqui, querido, você não tem noção? Que não se pergunta nunca o que tem na bolsa de uma mulher, meu amor. Olha só, eu não acredito que vocês roubaram as camisas que Sanderson roubou. Que porra é essa, Reginal? Reginal, você imagina que tem camiseta aqui dentro, olha pra mim. Por isso aqui, ó. Aqui, aqui. O que é isso aqui, ó? As camisas da seleção. Pelo amor de Deus, gente. Olha, a Sanderson é muito um 7-1 mesmo, hein? Repassou pra vocês as camisetas que ele ia revender. Olha, muito canalha. Deixa de ser bobo. Presta atenção, presta atenção, criatura. Eu falsifiquei essas camisetas e as assinaturas, sabe pra quê? Pra minha amada Jéssica entregar na delegacia. A gente pedir resgate, só isso. Gente, é o golpe do golpe do golpe do golpe do golpe do golpe do golpe. Nossa. E Holanda? Eu não sabia que você tinha todo esse talento, não. A gente tem. Você não tem noção dos meus talentos, querido. Você é uma coisa que eu tenho desde criança, já nasci pronta pra consumo. Foi um talento pra ser... safada. Nossa. Que coisa incrível. Que pena que eu não descobri isso antes, porque a gente podia, né, se ajudar a fazer alguma coisa assim, né? Quer que eu vá na tua? Vem na minha, vem. Então é só você me mostrar onde é que eu entro. Isso, gente! Eita! É, vamos fazer assim, gente. Dá tão suador agora. É, vamos fazer assim. Metade dessas camisas você devolve, Jéssica, e a outra metade você deixa comigo, que eu vou negociar lá no mercado paralelo. Meu amor, enquanto você está indo, eu já voltei com o bolo pronto e dei pra todo mundo. Olha só, eu fiz 22 camisas. Você vai entregar 11 na delegacia de resgate e essas 11 você vai vender no câmbio paralelo. Ok. Boa. Ai, vocês são muito canalhas. Canalhas? Sim. Pelo amor de Deus, canalhas, Jéssica. Nós somos empreendedores, tá? E eu tô muito feliz de descobrir que Holanda é essa mulher empreendedora e isso me excita de uma maneira. Uma mulher empreendedora mexe muito. Você não sabe como eu sei empreender, querido. Então vem com você. Eu sei empreender demais. Eu vou empreender tudo em você. Põe uma camisetinha dessa, por favor. Eu vou deixar vocês aqui é só. Aproveitar que não tem ninguém. Escolha aí, uma pequenininha. Põe uma camisetinha dessa, por favor. Eu quero essa empequinha que é você. Pode jogar pra fazer um jogo, tá? Eu vou ser atado. Você vai ser atado. Você me joga na parede. Ai! Não, 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 não. Joga aqui. Você vem com o corpo. Você vem com o corpo. Vou te falar, mano. Mó fita, entendeu? Já era pra nós estarmos resolvendo isso daqui. Eu tô achando que a tia Jo tá me dando uma volta, mano. Tá me dando mó canseira aqui. E aí, tia? Vamos ou não vamos na delegacia? Sanderson, você vai ter que ser forte. Ih, quando a pessoa fala isso daí é porque vai dar uma notícia muito pior do que a gente imaginava. Mano! Pelo amor de Deus, mano! O que é isso que vocês fizeram? Vocês rabiscaram toda a camisa da seleção. Tá escrito Fred e ele nem tinha nascido nessa época. Sandro, isso perdoa eu, Sandro. Isso perdoa eu, Sandro. Não, não, não. Entendeu? Sabe o que vai acontecer? Eu vou ligar pra vocês da delegacia, porque vai ser anunciado assim, ó. Brasileiro encontrado que roubou todas as camisas da seleção, mano. Eu vou ficar famoso, tia, mas pelo motivo... Não, não, Sanderson, não, não. Calma, calma. Sanderson, assim, eu tenho fé, cara. Eu tenho fé que eles vão acreditar na gente. Afinal de contas, foi tudo sem querer, né? É, tudo muito sem querer. Pegou sem querer, roubou sem querer, escreveu sem querer. É tudo muito sem querer, né, comadre?